Vamos agora ao Rio de Janeiro, a Polícia Civil do Estado deve ouvir hoje tutores de cães supostamente envenenados lá na capital fluminense. De lá, a Diana Rojas tem os detalhes ao vivo. Ô Diana, um deles é uma dessas pessoas que devem ser ouvidas, é o ator Kawan Raimond. Bom dia pra você. Bom dia, Estaco e ouvintes. Pois é, a expectativa é que os tutores compareçam hoje na delegacia pra registrar queixo. Alguns já registraram nesse fim de semana e aos poucos eles vão aparecendo, porque a polícia investiga a suspeita de 40 cães envenenados na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. E desses 40, testemunhas afirmam que seis não resistiram e morreram. Então, tudo isso está sendo investigado pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. Entre as vítimas, como você bem disse, estão dois cachorros do ator Kawan Raimond. A suspeita é de que algum produto tóxico tenha sido espalhado em canteiros da região, ali do Jardim Oceânico, pra matar ratos e plantas, provocando dessa forma a contaminação dos cães. Outros moradores não descartam também a hipótese de que alguém tenha simplesmente colocado ali produto pra matar mesmo os animais. Esse caso está sendo acompanhado pela Comissão de Direitos dos Animais da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E o presidente da comissão, o vereador Luiz Ramos Filho, disse que hoje também vai na delegacia pra fazer a denúncia. Vamos ouvir. Ainda nessa segunda-feira, estaremos na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente pra fazer a denúncia. A gente vai acompanhar as investigações e cobrar punição. A gente ainda não sabe se esse envenenamento foi deliberadamente, foi uma pessoa ali que colocou o veneno, ou também alguma empresa que aplicou algum produto tóxico. Então a gente faz aqui um apelo aos síndicos e aos administradores de condomínios, não só do Jardim Oceânico, mas de toda a cidade, pra que não utilizem produtos tóxicos em canteios, porque isso pode causar danos tanto nos animais quanto nas pessoas. E pode também levar à morte. Como eu disse em tragédia, mas estão dois cães do ator Cauã Raymond. Nas redes sociais o artista chegou a fazer um desabafo assim que soube que seus cães haviam sido envenenados. Vamos ouvir. Acabei de chegar do trabalho, fui chamado mais cedo, envenenaram meus dois cachorros. Um tá à beira da morte, o outro também tá muito mal. Provavelmente um envenenamento com carne e com chumbinho. Não sei se fizeram isso pra roubarem, tentarem roubar minha casa depois. Qual foi o motivo de terem feito isso, não consigo entender. Mas quem fez isso é uma maldade. É uma maldade. Quem tem bichinho em casa, cuida do bichinho, ama o bichinho, gato, cachorro, qualquer que seja o bichinho. Não quer ver se é o cachorro envenenado. Eu já tive, quando eu era criança, um cachorro envenenado. Você não sabe a dor que isso causa. Não desejo nada de mal pra ninguém. Infelizmente, um dos cães do ator, o Romeu, ele não resistiu, morreu. E a cadela do artista Shakira segue internada. A polícia civil segue investigando se há relação do caso do ator com a denúncia dos cães, dos donos dos cães envenenados na região do Jardim Oceânico. Neste sábado, a Conlurbe, que é a Companhia de Limpeza Urbana do Rio, fez limpeza nas calçadas e canteiros pra tentar retirar os possíveis produtos químicos desses locais e evitar novas contaminações. E nas redes sociais, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse que através das câmeras da prefeitura vai tentar identificar os eventuais responsáveis por essa contaminação.